Opa! Na verdade, Charo Shock gravou a intro sem áudio e Kleber sem gameplays aqui, está salvando tudo! Este vídeo é o começo da saga da Arena da temporada 3, capítulo 2. Foi só a primeira partida, então os players não eram tão experientes, mas foi uma partida legal, assiste aí que você vai gostar, saiu muita eliminação. Dá o like, apoia a gente na loja com a tag Shock ou tag Klebito e tamo junto, sem mais delongas, bora pro vídeo! Olá galera, estamos aqui pra mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês o que? A minha primeira partida na Arena, isso mesmo, com 0 pontos. Vamos ver se a gente consegue fazer uma graça, matar uns caras aqui, né? Quem sabe, velho? Eu espero que dê tudo certo nessa vida. Dá o like aí, se inscreve e vambora! Olha, minha primeira vítima, ele vai de Glider Rosinha para a cidade de Fontes Sargada. Não, ele vai pra onde? Ele tá indeciso, ele vai pra Fontes. Ele não tem medo. Olha como ele vem, olha como ele vem, olha como ele vem. O cara vai me picaretar na minha primeira partida de Arena. Boa! Não vou perder nenhum segundo desta partida, hein? Que não seja rushando os caras loucamente. Aqui tem um. Sorte que esse cara veio de rifle pra cima de mim. Isso, eu tava morto. Boa! 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 Eu tô na arena 1, né? Então, naturalmente... A gente vai pegar uns caras menos experientes. Mas uma hora eu ia ter que jogar a partida 1, então a vida é uma só, não tô fazendo nada de errado, cara. Vamos tentar pegar o Grappler de autoridade, se é que é possível. Se é que ele está ali ainda. Se a gente conseguir esse Grappler aí, vai ser louco, velho. Na verdade, eu devia ter ido pra ele direto, tá ligado? Pro Grappler. Eu não devia ter caído pontos. Cadê alguém aqui, será? Será que ainda tá aqui a arma? Coitado, mas é muito desleal jogar contra esses caras, né? Não é justo, tá ligado? Não é nada justo, mas beleza. Preciso usando hacks, tá ligado? Uau, quase morro. Opa! Hum... Mas os itens místicos tem na arena, né? Não, 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 não. Ah, quer saber? Tudo bem, vamos sem os itens, né? Sacode o capanga. Não adianta, o cara tava com o cartão. Tadinho. Tadinho. Dá dó de fazer isso, cara, mas... Eu vou estompar o máximo possível, aí eu preciso estompar só uma vez os caras que não estão na arena 1. Dá dó demais, velho. Jarobi arrogante, sem umidade. Jarobi desumilde. Jarobi desumilde. Jarobi desumilde. Ah, pegou no caminhão. Oh, meu Deus. Olha ele lá. E... E... Mano, mas não dá pra entender como é que não pegou aquele tiro. Juro você, eu tirei na cabeça dele. Bugou meu glider, velho. Eu abro o glider bugado, velho. Olha lá, ó. Você gasta o pad e você fica mais lento do que sem o pad. Olha lá, olha lá. Ah, meu Deus, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Olha lá o cara da Júlia, você tá aí. Lag. Ih, eu não vou conseguir fazer 20 bomb não. O cara tá fugindo, meu glider não funciona. O jogo todo quebrado, velho. O cara fugiu lá, na moral. Só pegou e fugiu. O cara catou e fugiu. Porque eu preciso matar esse Loki aí. Ele não sabe que eu tô aqui. Eu vou pra safe, eu vou esperar ele entrar na safe. Por onde ele vai entrar, será? Vai voltar pra lá. É isso. Esse era o cara que eu precisava matar. GG. 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 Tchau. 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 O que é isso? Dimitri... O que é isso? 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 Olha ele, olha ele! Botei o tetinho em mim! Pô, os caras de Arena 1 estão muito melhores do que eles eram antes. Estou orgulhosíssimo. Será que ele morre? Acho que ele vai só morrer, tadinho. O que é isso? O que é isso? Boa, boa, boa! Nossa! Mano, tá mó lag, tio! Lag de processamento gráfico. o que fico O que é o diabo, mano? Você está me enganando, mano? Imagina eu morrer assim. Eu ia ficar triste, velho. Confesso, eu ia ficar chateado. Não morre no gás, pelo amor de Deus, velho. Cadê o cara? O que? Estou tomando os dois, velho. Oh! Ah! 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 Os players de arena 1 Melhoraram muito GG Os caras melhoraram bem Os players da arena 1 São muito melhores do que eles eram antes Um cara que começou a jogar agora Se ele cair nessa arena 1 Ele com certeza perde Da hora GG Pegamos quanto? 21 É isso aí galera Primeira partida da arena Espero que você tenha gostado Se você quer que a gente continue essa série Deu like, se inscreva no canal Tamo junto, abraço Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho